Música Inspirado pelo pai que sempre trabalhou com marcenaria, o publicitário Luciano largou o emprego para empreender. A mulher dele, advogada, fez o mesmo. Em 2019, nasceu a Pachu Fábrica de Brinquedos de Madeira. A proposta é criar produtos que estimulem o desenvolvimento educativo, sensorial e motor das crianças. Um negócio dos sonhos que fica em Amparo, no interior de São Paulo. Música Bom, me chamo Flávia Aparecida Moreira Gonzalez. Eu tenho 50 anos, formação eu sou advogada, hoje empresária da Pachu. Eu sou o Luciano Gonzalez, tenho 50 anos e sou publicitário. Meu pai sempre trabalhou a fábrica, ele começou na Moca, em São Paulo. Durante muitos anos, tivemos também uma loja de brinquedos educativos e no final, que ele veio aqui para o interior. Mas também, a distribuição sempre foi para lojas de brinquedos especializados, de brinquedos de madeira, brinquedos educativos. Então, há muitos anos que existem essas lojas especializadas em brinquedos educativos, brinquedos que a gente chama Montessori. E depois, com o passar do tempo, eu acho que o brinquedo de madeira foi um pouco esquecido. Mas, nos últimos anos, ele ganhou de novo a sua importância e se mantém firme no mercado. Música Nós começamos a empreender há três anos. Nossa ideia, já tínhamos a ideia na cabeça, tínhamos que colocar ela em prática. E começamos, de fato, a estudá-la juntamente com o SEBRAE. Foi assim que a gente iniciou. O nome Pachu surgiu, bom, pelo meu pai, que é espanhol. E Pachu é um sobrenome, ao mesmo tempo, é como se fosse um apelido em espanhol. Então, a gente foi algo assim, foi praticamente uma forma de dar sequência que o meu pai iniciou. Sempre sonhei ter o meu próprio negócio. O problema é quando você tem uma vida tranquila já, financeiramente falando, e você quer ter o teu próprio negócio, como deixar essa vida tranquila, né? Porque você empreender não é fácil. Você tem que largar a mão de várias coisas e foi o que aconteceu com a gente. Foi realmente um sonho, mas não começou, não foi de um estalo, de um dia para um outro. Fizemos um pecúlio, decidimos nos mudar, fomos atrás do SEBRAE e aí começou. Mas sempre, sempre sonhamos, sempre teve essa ideia com a gente. Eu acho que o primeiro ponto, assim, o mais importante foi a questão do interior. A gente sempre teve um sonho de morar no interior, né? Nasci em São Paulo, fui criado em São Paulo, mas a gente tinha esse sonho, né? De vir para um lugar mais tranquilo, né? Então, isso acaba te sobrando mais tempo também, né? Eu tenho essa formação de publicidade. Quando eu cheguei em Amparo, nós chegamos em Amparo, eu fiz uma outra faculdade de gestão de produção industrial. Então, isso foi um complemento, né? Na parte da produção, né? Juntamente com a publicidade, que assim, na parte de criação também. Então, foi... Isso é muito bacana do interior, né? Isso que nos levou para a criação da Pachu. Ah, esse planejamento começou há muito tempo, né? Assim, a gente tinha essa ideia de vir para o interior. Já tinha em mente trabalhar com brinquedos de madeira. Então, durante anos, a gente já foi formando, né? Uma reserva para quando chegasse a hora certa de acontecer esse momento. E o... No caso, o Sebrae nos ajudou muito. Até mesmo na elaboração, né? De todas as etapas de criação da empresa. Com a formatação de um plano de negócios. Esse, acho que foi o item mais importante, né? Que tomou, assim, acho que uns seis meses. Mas que, é assim, é extremamente necessário. É saber elaborar, ter calma, pensar em todos os pontos, né? Nas dificuldades que a gente vai enfrentar. Então, um plano de negócio, assim, é a parte mais importante para quem quer, né? É empreender. O maior investimento nosso foi a nossa router, nossa CNC. Nós precisávamos disso. Ou nós íamos ter várias máquinas e vários funcionários e a gente não podia gastar nisso. Principalmente na folha de salário, né? Já que eu sou advogada, tem que ser tudo certinho. Então, o nosso maior investimento no começo foi a nossa CNC. Foi a nossa router. Nós tínhamos um pecúlio, como eu havia falado, nós guardamos dinheiro para isso. Demos entrada e parcelamos uma parte que a gente começou a pagar com a produção da Pachô. Então, a gente deu uma entrada, cheques predatados e esses cheques predatados já foi com a venda dos produtos da Pachô, com os brinquedos da Pachô. Nós tínhamos um imóvel em São Paulo, nós alugamos lá para alugar aqui e assim foi, caminhando, caminhando, caminhando. Em seis meses deu tão certo que nós deixamos de ser MEI. Com a router, ela, na verdade, ela só corta a madeira, né? O resto é tudo feito à mão, é tudo manufaturado. Cada bichinho que passa, a router corta, depois vai para a lixa, depois vai lá para a frente, para a gente dar o acabamento com a nossa cera de abelha. Então, a router, ela serve para cortar o brinquedo. Só isso. O resto é tudo à mão mesmo. É só madeira. Nós não trabalhamos com MDF. Aqui há vários tipos de madeira. Nós trabalhamos com pinos, com tauari, com teca, com eucalipto e assim por diante. Aqui a gente ainda não trabalhamos com MDF, é só madeira mesmo. Importante ser dito também que a gente aqui prima muito pelo empreendedor ao nosso lado. Então, na medida do possível, nossas madeiras, nossa matéria-prima é do pessoal daqui da área. Raramente a gente busca matéria-prima fora. Então, a gente apoia o empreendedor da nossa área. A madeira, ela entra, ela é cortada, ela vai para a router e depois sai para as mãos dos meus funcionários. E aí tem toda uma estrutura também por trás. Veja você que a gente possui toda a certificação necessária, inclusive do Inmetro. A nossa principal máquina veio de Bragança Paulista, que fica praticamente 50 quilômetros daqui. A madeira a gente pega aqui também na região, Serra Negra, Itatiba. Então, a gente procura, assim, nos cercar de fornecedores num raio, digamos assim, de 80 quilômetros, 100 quilômetros aqui da nossa empresa. Eu acho que isso nos traz, assim, um bem-estar no sentido de colaborar com a região. Isso eu acho que é o mais importante para a gente, né? E as facilidades também de se negociar, a questão de logística. Isso também é um ponto muito importante nisso. Fizemos muitos cursos, né? O Sebrae nos ajudou muito, tanto nos cursos online, assim, em todos os segmentos, gestão de pessoas, produção, logística, até mesmo na formatação da empresa e também os cursos presenciais. Aqui, em Amparo, como aqui em Monte Alegre, uma cidade próxima a gente também, as feiras do Sebrae, nos ajudou muito na formatação da Pachu. E nós seguimos aquela cartilha mesmo, sabe? Aquele beabá mesmo. Como escolher o local, se tem muita gente no mercado, custos fixos, custos variáveis. Foi uma cartilha, assim, aliás, é uma cartilha fenomenal. Eu acho que aquela porcentagem que não dá certo num negócio, que quem quer empreender, talvez falte um pouquinho de conhecimento vindo do Sebrae. Toda madeira que a gente adquire aqui, ela vem com DOF, que é o Documento de Origem Florestal. Então, isso comprova que a madeira é legal. As principais dificuldades, eu vejo como se apresentar no mercado, né? Conquistar o cliente. Eu acho que essa é a principal dificuldade. No sentido do dia a dia aqui, da empresa, eu acho que é muito na questão da aquisição de matéria-prima, né? Tem algumas situações, por sermos pequenos, nos limitam à questão, assim, de negociação. Um exemplo. Algumas madeiras, a gente até tem uma certa dificuldade, porque a gente vai conseguir um preço bacana se a gente comprar, né? Uma quantidade grande. Se tratando de madeira, a gente tem que lidar também com o espaço. A gente não tem muito espaço, né? Para acomodar a madeira. E uma das coisas que a gente busca aqui é a união de pequenos empreendedores para que a gente possa fazer compras coletivas. Eu acho que isso iria ajudar muito a gente nessa questão. Eu acho que, assim, o principal desafio nesse nosso segmento é, muitas vezes, o poder de negociação. Toda madeira que a gente adquire aqui, ela vem com DOF, que é o Documento de Origem Florestal. Então, isso comprova que a madeira é legal. Ou ela vem de um reflorestamento. Quando é uma madeira que a gente chama de madeira de lei, que são as madeiras mais nobres, geralmente, elas vêm muito do Mato Grosso, Rondônia. Então, essas madeiras, o DOF nos dá, assim, a comprovação que ela teve, que ela vem de um reflorestamento ou de um manejo florestal aprovado pelo Ibama. A Pachu também, isso também já vinha da nossa concepção de empresa. A gente queria transformar os nossos brinquedos também ajudar a sustentabilidade. A gente é muito preocupado com isso. Então, existe um viés da Pachu em relação a isso. Nosso descarte, não há caçamba. Você não vê caçamba aqui para o descarte de nossa madeira. As nossas madeiras, elas são 100%, os nossos descartes são 100% aproveitáveis. São cidadãos locais que fazem artesanatos. A gente doa para esse pessoal que faz o seu próprio artesanato e vende. Existe também os sitiantes, os fazendeiros. Ah, Dona Flávia, vim buscar madeira. Claro! Coloca aí o seu caminhão, pega para fazer cercas. E tem a Dona Doracy. Ah, como não falar da Dona Doracy? Dona Doracy vem buscar a nossa serragem para fazer seus doces. Inclusive, ela não vende. A Dona Doracy não vende seus doces. Ela pega a serragem para alimentar o seu fogão. A Dona Doracy doa seus doces para a igreja, para os pobres, para ajudar toda a comunidade. A área de brinquedos, principalmente de madeira, é uma área que eu acho que cada vez mais está em expansão. Cada vez mais os pais curtem, antes mesmo das crianças. e hoje em dia está muito em evidência, sim. Um período que vendemos muito e que nos fez crescer também foi a pandemia. Por incrível que te pareça. Muitas crianças em casa, sem escola, o que fazer? Então, muitos lojistas também se adaptando ao e-commerce. Lojistas que tinham só a loja física, nunca tinham mexido no Instagram, nunca tinham vendido o e-commerce, tiveram que se reinventar. E assim foi a Pachu. A Pachu, na época de pandemia, ela colaborou com essa criançada toda. Com esses pais todos que não sabiam o que fazer com as crianças, eu posso lhe dizer isso, entendeu? Eu acho que o que faz a gente ser diferente da concorrência é o acabamento, que a gente prima muito por isso. É a preocupação de segurança, principalmente com o brinquedo. E por fim, o preço. Eu acho que o nosso preço é muito bacana com relação à concorrência. A gente começou com a coleção de alinhavos, que são os alinhavos de madeira, que desenvolvem muito a parte motora da criança, a linha de porta-lápis. A gente tem os carrinhos de madeira também, que são assim bem legais. E assim, uma das situações que são bem interessantes, que deu muito certo, o pessoal adora, são as máquinas fotográficas. Então a gente tem a câmera lúdica e agora a gente lançou a Polaroid. Então fez um resgate onde essa câmera acompanha os cards. Então a criança pode fazer o seu desenho e entra aquela questão da imaginação. Então saindo a foto, enfim, isso que é o mais bacana, a interação da criança com o brinquedo. O principal ponto que eu vejo no nosso segmento é o Inmetro. todas as nossas peças são passadas pelo Inmetro e isso ajuda na questão de aceitação pelo mercado. Isso eu acho que é uma grande dificuldade que o artesão, o pequeno produtor enfrenta, de ter o seu trabalho, de ter as suas peças certificadas pelo Inmetro. E para que a gente tenha essas peças certificadas, a gente tem que ser formalizado direitinho, enfim, acho que esse é o principal ponto. O Inmetro, no caso dos brinquedos educativos, os brinquedos, a gente manda para uma certificadora. Essa certificadora envia as nossas peças para um laboratório onde vão ser feitos os testes de durabilidade, se existe algum componente tóxico na peça, enfim, todos os testes necessários para que a gente tenha essa obtenção consigo o selo do Inmetro. Nós não temos vendas diretas, nós vendemos para lojistas, mas o que a gente tem que ter em mente é o seguinte, se a mãe, se a criança não vai até a loja comprar, não dá certo. Então, a mãe e a criança tem que ir, os pais tem que ir, a criança tem que ir à loja comprar. O que eu tenho notado ultimamente é redes sociais hoje em dia não param e não devem parar. A gente consegue, além da nossa representante, muitas lojas entram em contato com a gente através do nosso Instagram. Então, é uma coisa que a gente alimenta sempre, a gente sempre está alimentando e não pode parar. os nossos planos é crescer com segurança, com os pés no chão. Eu acho que o próximo passo seria um espaço maior onde a gente possa ter mais oportunidades, mais estações de trabalho para que se possa aumentar a nossa linha. Mas, sem perder, a gente não quer que vire uma empresa, como eu posso te falar, dura, aquela questão postos de trabalho e que, assim, cresça, mas que tenha muito, como é hoje em dia, esse lado humano, esse lado entre os donos, os colaboradores, como é agora com o Lucas, com a Sueli. Eu quero que isso se mantenha e poder dar oportunidades para outras pessoas aqui que estão ao nosso lado, né? Esse, acho que, é o principal foco, assim, em termos de crescimento. A gente quer comprar o nosso prédio, quem sabe um dia, né? Ter o nosso empreendimento não alugado e se comprado e, por que não, numa chacra onde eu tenho aquele lugarzinho para colocar as crianças, que as crianças podem vir brincar, podem vir fazer, pode acontecer. Temos, temos esse futuro, sim. Eu vejo a Pachu exportando, por que não? Eu vejo a Pachu exportando. Música 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 Legenda Adriana Zanotto